O futuro é elétrico. E para a Volvo, ele começa agora. O XC40 Recharge Pier Electric carrega o compromisso da marca com o mundo e com o meio ambiente, com um veículo que não emite poluentes. E mais do que isso, em perfeita harmonia com a natureza, esse Volvo esbanja o som do silêncio. Com luxo e ousadia, esse SUV é completo e recheado de tecnologia e conectividade. O XC40 Recharge Pier Electric estreia mundialmente o Google Automotive System, um sistema multimídia que integra todas as principais funções dos aplicativos Google. Com o Google Maps nativo e sempre conectado, basta digitar ou falar o destino para ter o percurso na generosa tela de 12 polegadas e, simultaneamente, no cluster de 9 polegadas, facilitando o trajeto e deixando sempre à vista do motorista. Mas, repare nesse detalhe. Assim que você coloca o destino, o carro informa a porcentagem da bateria que você chegará. A alta tecnologia da bateria de 78 kWh rende cerca de 400 km de autonomia. Os novos motores P8 estão posicionados estrategicamente, um em cada eixo, e geram uma potência de 408 HP e impressionante 660 Nm de torque, que tornam seu desempenho similar a de um carro esportivo, fazendo de 0 a 100 km por hora em apenas 4,9 segundos. Outra grande novidade é a forma de ligar o carro. O XC40 Recharge Pure Electric inova e não tem botão de partida. Basta entrar no carro, afivelar o cinto de segurança e colocar o câmbio no D, que o veículo já estará pronto para partir. Para desligar, é só apertar o botão P e pronto. Basta sair do veículo. Para estacionar, a moderna câmera de 360 graus facilita muito, graças à alta qualidade da imagem e precisão com sensores espalhados na frente e atrás. Outro destaque fica para o One Paral Drive. Com um único pedal, é possível acelerar e frear o veículo, de acordo com a força que é exercida. O interior traz a sofisticação e elegância da marca sueca. Materiais elegantes e de alta qualidade. E o acabamento interno em alumínio cutting edge estão em perfeita harmonia com os bancos com acabamento em microtec. Cada espaço foi cuidadosamente pensado para otimizar e facilitar o dia a dia, como o carregador por indução para celulares. Na parte externa, a famosa inscrição Recharge marca o atual momento da Volvo com todos os seus modelos eletrificados no Brasil. As rodas de alumínio de 20 polegadas completam o visual e ainda trazem o prático sistema de monitoramento de pressão dos pneus, o TPMS. Um detalhe muito interessante desse modelo é o exclusivo bagageiro frontal. Prático para o dia a dia, é uma opção a mais para levar objetos. Outra praticidade do modelo é a abertura e fechamento elétrico do porta-malas com função hands-free. O XC40 Recharge Pure Electric carrega todo o pioneirismo da marca sueca em segurança, tecnologia e sofisticação. O Seat Safety reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão. Outro recurso muito prático para o dia a dia é o Driver Assist, que trabalha em conjunto com o controle de cruzeiro adaptativo, ACC. Basta programar a velocidade desejada que o veículo irá frear automaticamente se o outro carro entrar na frente e depois acelera novamente quando for necessário. E o assistente de direção facilita nas curvas ao ler as faixas de rodagem da via. O pacote de tecnologia e comodidade vem ainda com o CTA, Alerta de Tráfego Cruzado com Frenagem Automática, LKA, Sistema de Alerta de Mudança de Faixa, Blizz, Sistema de Alerta de Ponto Cego e Volvo On Call. Um serviço de segurança, suporte e conveniência que oferece assistência 24 horas e auxílio de emergência e localização. Os modelos são vendidos com um pacote completo de serviços válidos por 3 anos. Uma tranquilidade a mais para aqueles que estarão unindo a sustentabilidade com a performance e rodando sem emitir poluentes, tendo a certeza de que estão contribuindo com a natureza e com o mundo. Legenda Adriana Zanotto